Beleza galera, boa noite, boa tarde, bom dia, aonde você estiver aí, vem conosco, vamos fazer uns treinamentos aqui e vamos dar o joinha aí, deixa seu comentário aí embaixo, o que é que achou aí do treinamento, é da Academia Silva, beleza galera, forte abraço para todos vocês, Kevinho, tchau Kevinho, beleza? Vamos treinar Kevinho Vamos treinar Kevinho Pede Deus Eu fico mesmo Se dá para comemorar aqui tudo isso aí Oi Vamos treinar Kevinho 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 Vamos lá. 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 Valeu.